Aqui na TV OC você está acompanhando a Doma da Ponta da Maria, a nossa série com os episódios aí que vocês vêm acompanhando. Nós estamos entrando agora no episódio número 5, episódio 4. A gente fez o que? Ensinou ela a caminhar no cabresto, a manter uma distância, a ficar longe da gente. A gente não quer muito esse tipo de coisa aqui, que é legal, é bonitinho, mas se ela se assusta ela passa em cima de mim. Então a gente vai recapitular um pouquinho. Nós gravamos a parte 4, agora há pouco. Então você está vendo que eu estou com a mesma roupa, está tudo igual o 4. Nós vamos dando sequência, para que os capítulos também não fiquem muito longos, você possa assistir ele picado se você quiser. O que eu vou fazer agora? Eu vou praticar mais um pouco do que eu fiz no 4, que é eu caminhar, ela numa distância, eu paro, eu quero ela longe de mim. O que eu preciso para isso? Que o meu cavalo siga uma sensação e não uma força. Ou seja, a hora que eu vier aqui, eu quero ela vindo desse jeitinho. Essa é uma potra que muita gente vai aí falar que já era mansa demais, já era domada, não tem problema, não dou bola, é a potra da minha sobrinha, o que vale é o que eu estou fazendo aqui. Ela pega muito rápido as coisas. Vocês viram lá no, acho que no 2 ou no 3, se eu não me engano, a bandeira e tal, ela pega muito rápido tudo. Isso é bom para caramba. O que eu quero? Que ela venha comigo e que ela pare quando eu preciso. Lembra da parada? A parada sempre com a cobrinha que a gente chama e eu quero o recuo. ver como eu falo que ela pega muito rápido. Volta no episódio 4, foi quando eu ensinei isso aqui para ela. E agora ela já pegou. Então, eu quero caminhar e se ela não vier, ou se ela resistir demais, basta você vir por 45 graus com relação à espada dela e colocar a pressão, a pata mexeu, você alivia. E vamos caminhando. O que eu quero testar agora? Eu quero parar e quero que ela pare. Então, eu quero parar e vou pedir para ela parar. Tem que ensinar. Eu vou aí de novo, ó. Saiu andando, coloco a pressão. Quando ele resiste assim, você espera um pouquinho, senão você vai para o 45 graus. Saiu andando, quero ela caminhando comigo. Pode parecer um exercício meio bobo de se fazer e a gente dedicar até um capítulo só para isso, mas eu acho muito importante essa educação ao cabresto, né? Então, eu paro, quero que ela pare. E agrada. Você pode reforçar isso de que forma? Pedindo para ela dar um passinho para trás. Muito bom. Pressão, alívio. Olha só. Mais importante de tudo isso, não é a intensidade da pressão, é a velocidade do alívio. Dá uma olhada, ó. Pressão. Olha que a pata quiser mexer ali. Tá? Vou caminhar de novo. Vamos ver? Vou pedir para ela vir comigo aqui. Ela mexeu a pata, eu dou alívio. Mexeu a pata, nós vamos dar alívio, ó. Agora, vou fazer aquele negócio de 45 graus. Eu estou aqui. Não adianta eu usar a força. Eu tenho que usar a minha inteligência. Bem a 45 graus. Olha como ela já vem. Por quê? Porque ela está se movimentando comigo. Ó, bem aqui 45 graus. A pata vai mexer um pouquinho. Beleza. Vou aqui 45 graus. Ela mexeu comigo. Muito bom. Vou passar reto aqui. E vou caminhando. Não tem problema. Ela está lenta assim. Não tem problema ela estar devagar. Ela está se arrastando. Nada disso. Por quê? Eu estou treino novo. Está aprendendo. Está começando agora. Mesma coisa com essas empacadas de meio de caminho. Eu só venho no 45 graus e trago. Venho. Um pouquinho de pressão e trago. E olha agora. Vamos testar? Eu quero parar. Quero que ela pare. Não parou. E ainda vem empurrar, gente. É legal. Mas como exercício, tem que parar lá longe. Eu gosto muito do cavalo que vem assim. Mas eu gosto mais ainda do cavalo que vem assim quando eu peço. E não quando ele decide. Então, vamos praticar. Eu vou caminhar. Daqui a pouco vocês vão ver a sua evolução aí. Vou caminhando. Vou parar. E pedir para ela parar lá longe. Muito bom. E deixa ela lá. Posso pedir um passo para trás. Muito bom. Vem de novo. Estou bem retinho. Eu vou sair um pouquinho de lado aqui. Aí. Vem. E vou parar de novo. Parei. E você para aí. Isso. E ela já foi para trás. O que é muito legal. Show. Caminhei. Ela foi para trás. O que você está fazendo para valer. Vai ficando mais longo do que você está acostumado aqui na TVU. Mas vamos embora. Caminhei. Opa. Deu uma empacadinha. Deu uma enjoada. Vou sair mais de lado aqui. Isso. E vamos. E vamos. Um pouquinho de força para ela me entender. E agora eu vou parar. Indo embora aí para vocês. Opa. E aqui. Muito bom. E vem. E vem. Sabe o que é isso? Ela começou a ir doar nesse lugar aqui já. Eu fico para a próxima sessão. Eu ainda faço aqui. Mas depois a gente vai lá para o redondel de fora. Que é maior. Mais aberto. Vamos ver? Olha lá. Vou parar. Parei. Muito bom. Ela entendeu. Né? Quero que ela fique aí. Olha o que eu faço. Me afasto e põe a cobrinha. Caminhei. Ó. Parei. Muito bom. Beleza? Nós vamos dar sequência nesses exercícios aqui. Mais do mesmo. Para não ficar aqui com o Nicarbon. Estamos com uma hora de vídeo aí. Mas na próxima sessão você já vai ver. Ela já vai estar com esse exercício mais posto. É bem isso que você viu aqui. Que a gente vai continuar fazendo. Tá bom? Acompanha aqui. Manda para os seus amigos. Compartilha. Curte a TVUC. Além dessa série da Doma da Maria. Da Potra da Maria. Tem os vídeos que a gente sobe terça e quinta-feira. Com as dicas. Tem muita coisa para vir aí em 2017. Tá bom? Então. Episódio 5. Caminhando com você. Parando quando você para. E andando para trás um pouquinho. Beleza? Daqui a pouquinho vem o 6. E a gente vai seguindo. Com a Doma da Potra da Maria. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.